O meu nome é Peter Parker. Aposto que já conhecem o resto. Eu salvei a cidade, apaixonei-me, depois salvei outra vez a cidade, e outra vez, e outra vez. Vejam, eu sou BD, caixa de cereais, fiz um CD de Natal e sou um chupa-chupa um bocado de fuleiro. Mas isto não é acerca de mim. Já não é. O Homem-Aranha. Aparece uma vez por dia, todo zip zap zap com a máscara e ninguém o controla. Adoro-te mais. É a tua vez de dizer, adoro-te. Pai, estás a gozar? Eu quero ouvir. Olha aí. Pai, adoro-te. Pai, adoro-te. Entendido. Meu nome é Miles Morales. Eu sou o único Homem-Aranha. Pelo menos era o que eu julgava. Conhece-se o super acelerador. Vais adorar isto. Dimensão a abrir. És igual a mim. Isso é impossível. Este Natal. Agora o output. Esta batata frita é o teu universo. É mole, é esquisita, é nojenta. E esta batata normal e deliciosa é o meu universo. Então queres aprender a ser o Homem-Aranha. Podes ensinar-me? Sim, posso. Hora de balançar. Boa, estás a conseguir. Dois toques para te largares. Um toque para te tiros fio. Ok. E soltar. Nasces para isto. Toque. Uh! Toque, 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 toque. Olá, amada. Quem és tu? Sou a Gwen Stacy. Sou de outra... Outra dimensão. Quantas mais pessoas eram existentes? E então? Olá! Mais estranho do que isto é impossível. Por acaso até é possível. Ok. Temos de voltar aos nossos universos. E depressa. O bairro de Brooklyn vai desfazer-se. A minha família vive em Brooklyn. Miles, o que é que se passa? Esta cidade nunca foi tua. É minha. Se eu não destruir o acelerador, nenhum de nós terá um lugar para voltar para casa. Lembra-te. O que te faz ser diferente... Bora! É o que te faz ser o Homem-Aranha. Senhor agente, adoro-te. Espera o quê? Homem-Aranha. No Universo Aranha. Para este lado, para este lado. Para o outro, para o outro, para o outro. Os animais falam nesta dimensão. É que eu não quero que eles se passam. Só nos cinemas. Este Natal.